Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Uma campanha para prevenir crimes de assédio e de abuso sexual cometidos contra mulheres dentro de transportes coletivos. É a proposta de uma deputada cearense em resposta aos diversos casos registrados nos últimos meses em todo o país. Os detalhes você vê na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Nos últimos dias acompanhamos pelos noticiários alguns relatos de assédio e abuso sexual contra as mulheres dentro de transportes coletivos. Os casos ganharam grande repercussão e chamaram a atenção para o problema. A titular do Departamento de Polícia Especializada do Estado, Renan Gomes, que ficou por muitos anos à frente da Delegacia da Mulher, diz que situações como essas são corriqueiras dentro dos ônibus. O importante é não se calar. A mulher precisa entender que ela, na verdade, é a grande vítima dessa situação e que as pessoas que estão do lado, que presenciam esse tipo de abuso, também, digamos assim, se solidarizem com a vítima para que possam levar esse agressor a uma delegacia de polícia para que ele possa responder criminalmente pelos seus atos. É o que essas mulheres prometem fazer se passarem por esse tipo de constrangimento. Eu falaria, né? Com certeza eu teria a minha atitude para pedir para a pessoa que está... exatamente. Clamar pode ter certeza. E se pudesse matar ele, eu matava. Para combater esse tipo de violência contra a mulher, a deputada Adelania Noronha apresentou um projeto de lei que cria uma campanha informando que assédio sexual no transporte é crime. A medida preventiva se dará por meios de cartazes fixados nos terminais e dentro dos ônibus intermunicipais. Que esse diz que denúncia, ele fique fixado na cabeça das pessoas, assim como ficou o da polícia, que é o 190. Então, porque a mulher merece sim ser respeitada. Todos os seres humanos, independente de classe, seja branca, preta, rico ou pobre, seja homens e mulheres, eles merecem sim ser respeitados. E eu acho que aí estão desrespeitando a classe feminina. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discutiu a volta da obrigatoriedade do extintor de incêndio nos carros. Desde 2015, ele é facultativo. Mas um projeto de lei pode mudar isso. Veja na reportagem da TV Câmara. O extintor pode voltar a ser item obrigatório nos carros. Uma exigência que foi derrubada há dois anos pelo Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho entendeu que o extintor não era muito eficaz. Mas alguns especialistas em segurança discordam. Por essa razão, um deputado apresentou proposta para mudar a regra outra vez. O projeto tem a seguinte finalidade, proteger vidas quando houver incêndio em veículos. Então a gente fez a proposta desse projeto de lei para que realmente o extintor de incêndio seja um equipamento de segurança obrigatório. Assim como é o capacete, assim como você tem diversos outros equipamentos que são obrigatórios. Porque só o extintor de incêndio seria de uso facultativo. A audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça debateu o assunto. Para quem defende a proposta, os gastos com o extintor seriam de no máximo 30 reais por carro. E a mudança na regra só teria trazido prejuízo. Foi um prejuízo enorme em empregos principalmente. A gente calcula em 40 mil pessoas que foram demitidas nesse processo. Perda de arrecadação. Além de problemas de várias empresas que inclusive foram a falência porque tinham matéria-prima girando, tinham pedidos, tinham tudo e tudo parou de um dia para o outro. Hoje, o maior risco de incêndio nos carros é na parte elétrica, no sistema de vidros e de faróis. Por isso mesmo, um projeto da Câmara quer voltar com a presença obrigatória dos extintores. Quem é contra, argumenta que os carros já melhoraram muito tecnologicamente e estariam bem menos propensos a pegar fogo. Outro argumento é que no final das contas, o custo dessa medida vai ser repassado ao comprador. Tem que combinar com os russos, porque quem vai pagar? Quem vai pagar sou eu, tu, ele, nós, vós, eles. É o consumidor que vai pagar essa conta. E o consumidor não foi ouvido. Perguntaram para o consumidor se o consumidor quer comprar extintor para botar no seu carro. Eu suspeito que isso não é para salvar vida de motorista. Sabe para o que é? É para melhorar a vida dos fabricantes do extintor. Os senadores aprovaram uma proposta de emenda constitucional que cria as polícias penais. Elas vão ser formadas pelos agentes penitenciários, caso o texto seja mantido na Câmara e sancionado pelo Palácio do Planalto. Veja na reportagem da TV Senado o que essa mudança significa para a segurança pública do país. A emenda constitucional transforma cerca de 70 mil agentes penitenciários em policiais penais. Com isso, eles passam a ter os mesmos direitos das outras carreiras policiais. A profissão é considerada a segunda mais perigosa do mundo pela Organização Internacional do Trabalho. E olha que no Brasil, a população carcerária passa de 600 mil presos. Quem pode fazer revista pessoal em um cidadão é com o poder de polícia. Nós fazemos isso sem esse poder. Então esse empoderamento será nos dado hoje. Nós estaremos combatendo o crime dentro das unidades penais, de fato e de direito, com o empoderamento de polícia, com o poder do Estado, revestido desse poder de Estado. Para começar a valer, a PEC ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e depende de uma lei do Poder Executivo para regulamentar a carreira. A proposta da PEC 14 vem suprir uma lacuna, preencher um vazio no que diz respeito à resposta que o Estado deve dar à sociedade que clama por segurança ao reassumir o controle dos presídios, presídios esses que na sua esmagadora maioria estão sob controle e domínio do crime organizado. Não permitam que aconteça com os senhores e com as armas que os senhores portarão o que aconteceu com o policial de Goiás, que deixou a arma fácil na sua casa, o filho levou a arma para a escola e com essa arma, senhor presidente, que está sendo também liberada agora para os agentes penitenciários, cometeu aquela carnificina. Um desfile pela vida. Mulheres vitoriosas na luta contra o câncer de mama caminharam orgulhosamente na abertura de uma audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas Gerais. O evento fez parte da programação do Outubro Rosa, mês da campanha mundial para prevenir a doença. Veja os detalhes dessa história de superação na reportagem da TV Assembleia de Minas. Ela desfila com segurança pela passarela e é com essa mesma postura que Joana caminha pela vida. Há um ano foi diagnosticada com câncer de mama, perdeu um seio e parte da axila. Os cabelos, que eram longos, se foram com a quimioterapia. Mas nada abalou a autoestima dessa mulher na vitória contra a morte. Era linda, continuou mais linda ainda, mesmo careca. Lindona e forte. Lindona e forte, sim. O desfile das pacientes do Hospital Mário Pena chamou a atenção para o tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo e no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ano passado, 15 mil pessoas morreram vítimas do câncer de mama no país. E houve 58 mil novos casos. Em Minas Gerais, teriam sido mais de 5 mil. Os números impressionam, mas a doença tem alto potencial de cura se diagnosticada nas fases iniciais. Consulte os seus respectivos médicos, a caldo-atauração, que se perceba no seu corpo, que faça esses exames periódicos, mas que não espere adoecer. O nosso cuidado tem que ser um cuidado diário. A Sociedade Brasileira de Mastologia defende que a mamografia que permite a visualização precoce de tumores seja anual a partir dos 40 anos de idade. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda o exame a cada dois anos em mulheres com idade entre 50 e 69 anos. A estratégia de prevenção é apenas um dos desafios no caminho da luta contra o câncer no Sistema Único de Saúde. A urgência e emergência estão consumindo o dinheiro do SUS, não tem mais dinheiro para as mamografias. A situação não é boa. Muitas que não têm dinheiro para pagar a sua biópsia, elas infelizmente estão ficando com o diagnóstico muito tardinho. A descoberta precoce salvou a vida de Márcia. Aos 44 anos, ela percebeu um nódulo debaixo do braço e não se contentou com o primeiro diagnóstico, de que seria apenas um caroço formado por gordura. Eu tive que fazer a quimioterapia, perder os cabelos, em maio do ano passado não tinha essa cabeleira toda. Mas meninas, não deixem de fazer o autoexame, porque é muito importante. E assim, se sentir alguma coisa, qualquer coisa de diferente, por mínimo que seja no corpo, procura um médico. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá! Tchau! 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 Tchau!